Olá, José Dagmar, uma boa noite, uma boa noite para você que está aí nos assistindo. Nós vamos divulgar hoje um evento interessante da UFO, que é o terceiro seminário de História e Cultura. E o tema desse ano é Gênero e Historiografia. E eu vou conversar com uma das coordenadoras desse evento, que é a Mônica Abdala. Mônica, conta um pouquinho para a gente aí o que é isso, Gênero e Historiografia. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Olha, nós temos um calendário anual de eventos da pós-graduação em História. Eu sou da linha História e Cultura e as três proponentes do evento este ano são da linha História e Cultura. Nós fazíamos esse evento já há algum tempo, bem localizado. Agora nós resolvemos, desde o primeiro, nessa terceira versão, nós resolvemos fazer um evento mais amplo. E tem participado gente do Brasil todo, de vários programas de pós-graduação. E a ideia é trazer para esses eventos da História e Cultura as temáticas que são discutidas, são trabalhadas pelos professores do programa de pós-graduação da linha História e Cultura. O primeiro foi sobre teoria, o segundo foi sobre a imagem na escrita da história, e esse terceiro, então, agora é Gênero e Historiografia. Tentando pensar, então, essa questão específica das relações de gênero, que é uma temática que tem sido muito acolhida, nós temos tido uma procura muito grande por parte das pessoas que prestam a seleção do nosso programa. Então, pensar essa questão do ponto de vista interdisciplinar, o gênero como uma categoria de análise do social, que pensa a questão da identidade de gênero e também das relações masculino e feminino. Historicamente, isso vem sendo trabalhado, e nós vamos pensar, então, nós focamos nesse evento, nas temáticas que são mais trabalhadas pelos alunos do nosso programa, mas estamos tendo uma acolhida muito grande. Então, essas temáticas vão ser corpo e sexualidade, e a própria questão da historiografia, da discussão teórica e metodológica relativa às questões de gênero. Teremos três mesas redondas, trabalhando a temática e uma conferência de abertura. Virão pessoas de várias universidades do país, teremos pessoas da Federal da Bahia, da Universidade de Brasília, de Campinas, também algumas pessoas do Mato Grosso do Sul. A conferência de abertura será com uma professora, Ana Maria Collin, que é do Rio Grande do Sul, mas que atualmente faz parte de um programa da CAPES, de pesquisador sênior, e ela está trabalhando na Federal da Grande Dourados. E vai ser corpo e sexualidade, que é a temática forte dela. As outras mesas também vão ser nessas temáticas, corpo e sexualidade, a temática também da historiografia, da metodologia e da teoria de gênero, e também uma mesa com o Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Uberlândia, ligada ao Instituto de História, ao Programa de Pós-Graduação em História, que tem trabalhado há 20 anos com essa temática e vai falar um pouco desse trabalho. E está certo que vale lembrar que, apesar do evento sem setembro, as inscrições estão abertas só até 10 de julho, não é, professora? Sim, as inscrições estão abertas até 10 de julho. Nós temos um site do evento com link para as inscrições, e também tem uma página no Facebook, que acaba sendo mais dinâmica, a página do Facebook está sempre atualizando. Todo mundo pode participar, alunos da graduação e da pós, e assim como profissionais. E as inscrições têm um preço de R$ 15,00 para ouvintes, R$ 20,00 para alunos de graduação, pós-graduação e profissionais do ensino básico, R$ 30,00, e profissionais, em geral, R$ 50,00. Tá certo, muito obrigada pela participação, professora. Fica aí o convite para esse... Obrigada. Fica aí o convite para esse evento importante aí para a universidade, que apesar de ser ainda em setembro, tem as inscrições encerradas em 10 de julho. É com você, José Dagmar. Fica aí o convite para a universidade,